O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu duas decisões judiciais que impediam estudos de reestruturação urbana do Arco Pinheiros e da região central de São Paulo. O Ministério Público de São Paulo ajuizou duas ações civis públicas contra a elaboração dos projetos de intervenção urbana, os chamados PIL, sem um estudo prévio do seu impacto ambiental, tanto no caso da região central da capital paulista quanto no do Arco Pinheiros. A primeira instância julgou procedente o pedido do Ministério Público que conseguiu decisão para suspender o projeto da região central devido à falta do estudo de impacto ambiental, o que foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No caso do Arco Pinheiros, uma liminar em primeira instância também paralisou o andamento do projeto até a elaboração do estudo ambiental. Nesse caso, o município recorreu ao Tribunal de São Paulo, mas não obteve efeito suspensivo. No pedido de suspensão das duas decisões dirigidas ao STJ, o município alegou que o projeto não é uma atividade modificadora das características físicas, químicas ou biológicas do meio ambiente, o que inviabiliza a elaboração do estudo e do relatório do impacto ambiental. Ao deferir o pedido de suspensão das decisões judiciais que impediam a tramitação de projetos de lei encaminhados pela Prefeitura, à Câmara Municipal para a aprovação do SPIO, o presidente do STJ destacou que, mesmo se a decisão em relação ao Arco Pinheiro for mantida pelo Tribunal Estadual, ela poderá ser modificada em instância superior, não sendo razoável que o município sofra consequências negativas de uma situação passível de ser revertida. Segundo Humberto Martins, apenas a conclusão definitiva das ações civis públicas que discutem os planos poderá responder sobre a real necessidade de elaboração do estudo ambiental, não sendo razoável considerar ilegais os atos do poder público antes disso. Portanto, a decisão do STJ é válida até o trânsito em julgado das ações civis públicas que discutem a necessidade do estudo prévio ambiental.